João resolveu limpar sua caixa d'água, que estava completamente cheia. Ele retirou 4 quintos do conteúdo da caixa e percebeu, pelo medidor de nível de água, que ainda restavam 1.000 litros na caixa. Sendo assim, o volume dessa caixa d'água é... Então, pessoal, vamos lá. Pensa comigo. Ele retirou... Retirou... 4 quintos de água. É isso? De conteúdo da caixa. Ele tirou 4 quintos. Bom, se ele retirou 4 quintos, o que restou? Restou. Vou colocar aqui. Restou. Ele tirou 4 quintos. Não estou falando em litros. Já sabe que restou 1.000 litros. E isso vai ser importantíssimo para a gente matar a questão. Só que eu estou te perguntando em fração. O que restou em fração? Coloca aí para mim no bate-papo. Ele retirou 4 quintos. Então, restou quanto? Coloca aí para mim no bate-papo. Quanto restou em fração? Coloca aí, pessoal. 1 quinto, né? Tio Marcos, eu tenho dificuldade. Tem salvação para mim? Claro. Vamos lá. A luz chegou. A luz chegou. Pô, Marcos, como é que você achou esse 1 quinto? É só você pegar o de baixo e diminuir o do de cima. Quer saber o que restou? Quer saber o que sobrou? Pega o de baixo e diminui o do de cima. Então, quanto dá 5 menos 4? 1. Então, o que que restou? 1 quinto. Aí, pessoal, um abraço. Um abraço. 1 quinto equivale, corresponde a quanto? A mil litros. 1 quinto é igual a mil litros. Caneta e papel na mão. Então, vamos lá. Mais uma para você, para a gente fechar a nossa aula. Repete aí na sua casa. Apareceu. Está fazendo uma questãozinha de fração. Pensa comigo. Está fazendo uma questãozinha de fração. Repete agora na sua casa. Apareceu igual. Apareceu igual. Encontro o total. Apareceu igual. Encontro total. Usou igual. Encontra o total. Já é automático. Sempre que chegar nessa situação da fração, numa correspondência entre uma fração e o número, cara, não troca ideia. Você vai encontrar o total. Aí entra o método MPP. Como é que você vai encontrar o total? Sem usar x, sem usar y. Não precisa nada disso. Apareceu igual. Encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? Sempre você vai fazer isso. Pega o valor. Você vai pegar o valor. E vai dividir pelo de cima. Pega o valor. E divide pelo de cima. O resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Resumindo. Divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Então, vamos lá. Vai ficar mil dividido por um. Quanto é que dá mil dividido por um? Vai dar mil. Agora, você vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo de baixo. Mil vezes cinco vai dar cinco mil. Cinco mil o quê? Litros. Cuidado, ó. Se eu for dar visto aí no caderninho de vocês, tem uma galera que marcou a letra D. É o inimigo agindo na sua prova. Aqui, você está achando o resultado em litros. Tá? E cinco mil litros não é a mesma coisa que cinco mil metros cúbicos. Anote isso aí, ó. Um decímetro cúbico equivale a um litro. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Cinco mil litros é a mesma coisa que cinco mil decímetros cúbicos. Né? E repetindo, se eu for dar visto no caderninho de vocês, tem uma galera que marcou isso aqui, ó. É o inimigo agindo na sua prova. Tá? Por quê? Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Só que aí você vai ter que converter, né? Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ó. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Só que aqui tá elevado a três, ó. Então, pessoal, isso é importantíssimo. Cada vez que eu ando ali, na verdade, eu não tô andando numa casa. Eu tô andando o quê? Três. É só você olhar pro expoente. A resposta não tá em metro cúbico? Então, eu tenho que voltar. Eu volto o quê? Uma casa? Não. Eu volto três casas. Então, cinco mil. Voltando três casas, ó. Uma, duas, três. É a mesma coisa que cinco metros cúbicos. Gabarito. Letra bravo. Letra B de bola. Olha só. Obrigado.